Pedalando Eu sento na frente e a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás para Peppa e George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais, ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande, eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa, tem certeza? Sim, papai, eu tenho Está bem, estão todos prontos? Estamos, papai Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa, é só um passeio de bicicleta Sim, papai, mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai, porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, papai, papai, nós estamos fazendo um passeio Olá, papai 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 Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa, que vista linda Puxa, caramba Mas que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina Estão todos prontos? Estão Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro largou antes da hora Para, Pedro A corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Para, para Desculpa, Pedro Mas desta vez foi culpa minha Na próxima vez que eu buzinar Vocês podem ir Disse podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai Você nem começou a buzinar O dele está na frente Esperem por mim Ganhei Muito bem, Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa Tchau, tchau 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 Nós também vamos para casa, Peppa Mamãe Eu estou cansada Pedalar tanto, subindo e descendo Deixou minhas pernas muito cansadas Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta Ela é muito boa Ah, está bem Eu adoro o tondem Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa Ela é muito boa George e o resfriado Hoje está chovendo Peppa, George Coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George Têm que colocar suas capas de chuva Eca O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu Vem, George A Peppa e o George vão pular em poças de lama Eca O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa, George Crianças, entrem A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George Cadê o seu chapéu? O George pegou um resfriado Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o doutor urso pardo Doutor urso pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, doutor urso pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum Então eu acho que o George não está tão doente assim Achu! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho Vou colocar você na cama George Você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George Você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o doutor urso pardo mandou Olá Ah, onde está meu paciente? Ah Abra a boca e diga Ah O George está preocupado Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah É claro Ah Ah Peppa O George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente Para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, doutor urso pardo Não tem de quê Adeus O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Achu! O George não está melhor Achu! George, por favor, não espirra tão alto assim Já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah Esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal Está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George Você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George Você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo Engarrafamento A vovó e o vovô estão fazendo o almoço para Peppa e a sua família Vovó, eu peguei mais batata Oh, vovô Nós já temos batata demais Acontece que nunca se tem batata demais Está bem Então coloque as batatas no forno Eles já vão chegar Oh, oh Tem bastante tempo São apenas 11 horas A Peppa e a sua família estão a caminho de lá Devíamos ter saído mais cedo Vamos nos atrasar de novo Não se preocupe, mamãe Ainda temos bastante tempo Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô Desta vez, não Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito Oh, eu não esperava por isso A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento Olha, que legal O Danny e o vovô cão estão bem ali O Danny e o vovô cão também estão presos no engarrafamento Olá, Peppa Alô, Peppa Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó Vamos chegar atrasados Já é uma hora Estão atrasados, como de costume Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais Aqui é a vovó Pig Olá, vovó Estamos presos no engarrafamento Tudo bem Também estamos atrasados O vovô exagerou nas batatas Até daqui a pouco Os coitados estão presos no engarrafamento Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas Ah, vovô Nós estamos andando tão devagar Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó Peppa está certo Temos que tentar outro caminho Mas não existe outra estrada principal Eu conheço um atalho Tchauzinho, pessoal Nós vamos pegar um atalho Tchauzinho, Peppa Boa sorte A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito O atalho é cheio de buracos Que divertido Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim Oi, patinhos Estamos pegando um atalho Olhem Lá está a estrada principal É verdade Muito bem, mamãe Puxa Mas nós ainda estamos atras do Danny Olá Bem-vindos Ih, puxa O atalho da mamãe não deu muito certo Ótimo Já está pronto E o mais importante As batatas estão prontas O almoço está pronto Mas a Peppa e sua família ainda não chegaram Aqui é o vovô falando Nós estamos quase chegando Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga Uma tartaruga muito, muito lenta Estão quase chegando Mas ainda estão no engarrafamento Coitados Assim a comida vai ficar fria Tive uma ótima ideia Vou pegar o meu carrinho de mão O que o vovô está fazendo? Vovó Por favor, coloque o almoço no carrinho de mão Sim, senhor, vovô Se eles não conseguem chegar ao almoço Levamos o almoço até eles Olha É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão Olá, pessoal O almoço está servido Vovô, será que tem comido bastante para o Danny e também para o vovôcão? Tenho bastante para todo mundo Oba, batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô O que vocês não sabem é que batata nunca é demais O feriado da Polly A vovó e o vovô vão viajar no feriado Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa Para a Peppa e o George cuidarem dela Olá, pessoal Olá, vovô Olá, vovó A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George Oi, Polly Olá, Polly A Polly imita tudo o que dizem O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate Não, não é bolo de chocolate Polly gosta de alpiste Alpiste Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode É muito importante não dar comida demais à Polly Tá bom, vovô Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode Mas você tem que fechar todas as portas e janelas Para a Polly não fugir Tá bom, vovô Então tchau, Peppa Tchau, George Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovô Tchauzinho, vovó Tchauzinho, vovô Aceita uma xícara de chá? Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com o George George, tem alpiste demais A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão Paul Estourar que nem um balão Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira Olá, Mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quatro sorvetes, por favor Obrigada, Dona Coelha George, você esqueceu de fechar a porta A Polly deve ter fugido Não se preocupe, Peppa Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro A Polly não está aqui A Polly fugiu A vovó e o vovô vão ficar muito tristes O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa Eu vou pegar a Polly Vamos, Polly Aceita uma xícara de chá? Ah, não A Polly voou mais para cima da árvore Ah, puxa Cuidado, papai Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa Eu vou tomar cuidado Vamos lá, Polly Ah, é o piste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly A Polly adora comer alpiste O George fez a Polly descer da árvore Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando O quê? Alô? Oh, vovó Pig Olá, papai Pig Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro Alô, Polly? Seu feriado está divertido Alô, Polly? Seu feriado está divertido A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu, eu, eu O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino Para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delfine Asno A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva! Ainda de manhã, bem cedo O Sr. Zebra, o carteiro Está entregando uma carta na casa da Peppa Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delfine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comence à vá Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Hum, não adianta Não adianta, não consigo Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Delfine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine Alô? Bonjour Bonjour Hum, o que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã E o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta pra você Quem será que está chegando aqui? Bonjour, eu sou Delfine Asno Eu vim aqui ver a Peppa Eu vim aqui ver a Peppa É a Delfine! Bonjour! Bonjour, Peppa Estes são mamãe e papá e este é meu irmão, Didier Bonjour! Estes são minha mãe e meu pai e meu irmãozinho George Olá! Dinossauro! Dragão! Fala francês, Sr. Pig Eu sou muito bom no francês Ah, por l'espoir, j'adore l'équipe de fute de Paris Qual é a sua equipe de fute de preferência? Ah, sim Delfine, nós podemos ir brincar de pular em poças de lama A Delfine não entendeu o que a Peppa disse A Peppa não entendeu o que a Delfine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama Já adoro ficar pulando em poças de lama também Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama Ai, briga A Peppa e a Suzy estão jogando Pronto, eu ganhei A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra Pronto, eu ganhei de novo Não, você roubou Eu não roubei Você olhou a carta Eu não olhei Eu não quero mais jogar com você, Suzy Eu não quero mais jogar com você, Peppa Ah, puxa A Peppa e a Suzy tiveram uma briga A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa Peppa, dá tchau para a Suzy Eu não estou mais falando com ela E eu não estou mais falando com ela Oh Vocês vão fazer as pazes Uma é a melhor amiga da outra Isso não tem mais graça Nós não somos mais as melhores amigas O papai está fazendo jantar Peppa, George, hora do jantar É espaguete Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy Vamos ligar para a Suzy Olá, senhora Pig A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa Podemos voltar a ser amigas Se você pedir desculpa Desculpa por ter dito que você roubou Mesmo que você tenha roubado Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia Opa Não tem problema Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga Está fazendo um lindo dia Todas as crianças estão no parquinho O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço Sozinha A Peppa está jogando mini-golf Sozinha Aqui está a Emily Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga Então você pode ser a minha melhor amiga Mas a minha melhor amiga é a Candy Miau! Zoe, olha só Se você quiser, pode ser minha melhor amiga Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca Olá, Suzy Olá, Peppa Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas Não somos amigas Nunca mais seremos amigas Hum... Acho que está na hora de vocês fazerem as pazes Peppa, peça desculpa à Suzy Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim Só se ela pedir desculpa primeiro Já sei Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo Está bem Um, dois, três Desculpa Agora podem voltar a serem melhores amigas Viva! Suzy, vamos jogar mini-golf Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas Sou a primeira Agora é minha vez Minha bola entrou no buraco Então eu ganhei Mas foi a minha bola que empurrou Eu ganhei Você está inventando regras, Suzy Você que está inventando regras Eu ganhei Não, fui eu Vocês duas são iguaizinhas E é por isso que a Suzy é minha melhor amiga no mundo todo E é por isso que a Peppa é minha melhor amiga no mundo e no universo todinho Minha bola Oh, 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 oh.